E o evento de lançamento do Festival Cultural aconteceu na noite de ontem, terça-feira, dia 4 de junho, na Casa Paracatu, com a presença de autoridades, realizadores, da imprensa e também dos patrocinadores deste grande evento. Além da etapa gastronômica, que é uma delícia, que vai também até o dia 29 de junho, moradores e visitantes terão a oportunidade de assistir a shows maravilhosos, apresentações teatrais, mostra de dança da Academia Corpus, que está maravilhosa. Já tive notícia aí dos bastidores, oficinas de arte, cursos de culinária e o 19º Festival da Música Brasileira de Paracatu 2024. É muita atração. A Kim Rosa anunciou ontem que a Orquestra Ouro Preto se apresentará no festival. Dessa vez, o show será com Carlinhos Brown, cantor, compositor, percussionista e multitalentoso artista baiano. A apresentação vai acontecer na abertura da Programação Artística do Festival, no dia 3 de julho. Para Kim Rosa, é mais um ano de parceria. Nós somos patrocinadores principais do festival, via Lei Rouanet de Incentivo, além de estarmos trazendo também um show de abertura com a Orquestra Ouro Preto e um artista nacional. A gente entende a importância da economia da cultura para uma cidade como Paracatu. Então, cultura é muito mais do que simplesmente música, gastronomia, né? Ela vai muito além disso, ela movimenta toda uma estrutura de economia da cidade. E a gente sabe o quanto isso é importante para Paracatu. O patrimônio, as novidades, o presente, o passado, tudo junto nesse caldeirão cultural que é o nosso festival. A Cozinha Mineira Paracatuense, etapa gastronômica do festival, marca o início do evento, com a participação de 20 restaurantes. Neste ano, a programação artística do maior encontro cultural do Noroeste de Minas acontece de 3 a 7 de julho, no Largo do Rosário. Organizado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu, ADESP, Prefeitura Municipal de Paracatu e SEBRAE Minas, o festival conta com o patrocínio da Kim Rosa via Lei Federal de Incentivo à Cultura. O festival é um grande produto e um grande instrumento de empoderamento da população paracatuense, onde ele manifesta as diversas expressões culturais de Paracatu, seja através da gastronomia, através da dança, através das manifestações religiosas. Então, isso acaba sendo um grande produto turístico que valoriza a cidade e atrai pessoas em movimento do nosso comércio, trazendo esse desenvolvimento socioeconômico para a cidade. O festival, muito mais do que uma festa, é uma estratégia de desenvolvimento econômico local. Através do festival, a gente consegue ativar as manifestações da economia criativa, da cultura, da arte, do patrimônio material e imaterial, da gastronomia. Para o SEBRAE, em especial, esse foco da gastronomia, a gente consegue distribuir o valor para os pequenos negócios, que são os bares e restaurantes que participam do tour gastronômico. E olha, o legal é que mais do que o tour gastronômico em si, que inclusive começa com o lançamento do festival, eles são preparados para isso. Então, na realidade, mais do que o festival em si, os restaurantes estão recebendo preparação, capacitação, e depois do festival, depois da celebração, esse conhecimento continuará instalado lá. Bom, teremos a oportunidade, esse ano, de dar para os nossos telespectadores mais informações sobre o festival, através de um podcast, que vai acontecer uma vez por semana, e aí a gente vai dar a oportunidade dos realizadores, dos restaurantes, dos músicos, dos artistas que estão participando do festival, dar mais um dedinho de prosa, se podemos dizer assim, para os telespectadores da TVC. Então, é com um grande prazer que a gente anuncie isso, que vocês vão poder acompanhar esse ano, então, além das redes sociais do festival, além do Jornal da Cidade, com informações sobre o festival, também um podcast que vai ser lançado a partir do dia 11 de junho, na TVC. Léo, e várias novidades também para esse ano, para essa 11ª edição do festival. Sim, shows sensacionais que a gente vai trazer, oficinas durante o festival e pós-festival, que vão se encerrar em outubro. Nós teremos uma grande cozinha na praça, onde a gente vai poder, literalmente, participar da cozinha show com chefes renomados no Brasil, que vai valorizar a nossa cultura local, gastronomia local, mas também trazendo novidades para esses pratos. Então, o festival, sem dúvida, gente, é para a família, teremos teatro, teremos shows de dança, teremos oficinas, teremos muita gastronomia, tudo feito com muito carinho. Todos os parceiros, os realizadores, os patrocinadores, com muito cuidado, para que a gente possa dar um evento com segurança para vocês e com muita diversão. Então, o festival é um sonho e queremos convidar você a participar desse sonho junto com a gente. O festival de Paracatu é um festival cultural e eu acredito que seja o xodó do paracatuense. Pelo menos eu, particularmente, considero o xodó de Paracatu, o festival. Passo o ano inteiro esperando uma noite como essa, onde é revelado os nomes que vão vir, Paracatu, as atrações, e nós ficamos muito felizes em saber que Carlinhos Brown veio aí alegrar a nossa noite aqui em Paracatu. E é isso, o festival, ele é de Paracatu, ele é nosso, ele é do povo. De Paracatu para fora e de fora para Paracatu também, né? É isso aí, nós vamos acompanhar tudo e passar tudo direitinho para todo mundo poder participar desse festival cultural deste ano, que está recheado de novidades, de comida boa e o mais importante, da nossa população, das nossas empresas, do poder público, todos unidos, para realmente trazer, fomentar a economia da cidade, o turismo em Paracatu, que é muito importante.